Fala galera, chegando com as primeiras informações desta quinta-feira, derrota do Cruzeiro depois de três vitórias seguidas na Série A do Campeonato Brasileiro, mas sem muito tempo para lamentar, domingo tem jogo contra o América que ainda não venceu na competição e o Cruzeiro tem que buscar a reabilitação. O que disse o técnico Pepa, a repercussão daquela confusão entre Henrique Dourado e Bruno Rodrigues e o que vem pela frente, tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, você que ainda não é inscrito, faça a inscrição, ative o sininho também para não perder nenhum conteúdo, vamos juntos com as primeiras do dia, Cruzeiro que voltou aqui ao Mineirão, infelizmente a derrota para o Fluminense 2x0, Cruzeiro que finalizou muito, criou muita chance, mas acabou aí desperdiçando várias oportunidades, viu o Fluminense sair na frente no primeiro tempo, depois ampliar e no lance capital para o Cruzeiro, um pênalti marcado, Bruno Rodrigues desperdiçou duas oportunidades, isso deu um princípio de confusão, o Henrique Dourado desde antes da primeira cobrança tentou pegar a bola, o Bruno é o cobrador oficial, isso nas palavras do técnico Pepa e aí o Bruno bateu, o Fábio adiantou, o pênalti voltou e o Bruno chutou para fora e o Cruzeiro tinha ali uma grande chance de diminuir e com o Mineirão uma expulsão do Fluminense, viria para buscar um empate, mas infelizmente a derrota veio por 2x0 no gigante da Pampulha. O próprio Pepa no final, na entrevista coletiva, falou que o problema já foi superado, resolveu dentro do vestiário e claro, chamando a atenção aí do Henrique Dourado, já que segundo o Pepa, o Bruno Rodrigues é o cobrador oficial e ele deveria realmente ter batido, por mais que tenha perdido, mas agora é pensar na sequência e o que isso vai causar, acho que nem tanto assim, porque a situação foi contornada ali mesmo no vestiário aqui do Mineirão. O Cruzeiro que não teve o Richard aí afastado temporariamente, dificilmente vai voltar a jogar com a camisa do Cruzeiro, teve Ramiro suspenso, volta no próximo jogo contra o América e não teve Rafael Bilu, que foi operado inclusive pelo doutor Sérgio Campolino, doutor Tiago, ele passou pela cirurgia por causa da lesão que ele teve, da lesão no tendão de Aquiles e o Rafael Bilu aí ficando um longo tempo afastado. Vamos ver uma reavaliação do Matheus Vital, que disse ao final da partida na zona mista que teve um incômodo. o Matheus Vital, que correu muito e vai ser reavaliado, tomara que não seja nenhum problema para o duelo de domingo contra o América, às seis e meia, no Independência, é mando do América, é a sexta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Está falado, pessoal, um abraço, até a próxima, vamos que vamos!